Glória Glória Parado de ases celeiro Tem astros cintilam Nos céus sempre azul Viva o Brasil inteiro O clube do povo do Rio Grande do Sul Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a plagas distantes Feitos relevantes, bem-vindos a brilhar Olhos onde surge o amanhã, adioso de luz O caro rio segue com a cena de vitórias Colorado das glórias, orgulho do Brasil Glória do desporto nacional, dó internacional Que eu vivo a exaltar Levas, apagas, distantes, feitos relevantes Vives a brilhar Olhos onde surge o amanhã, adioso de luz